Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, olha, tô com excelentes notícias para todos os beneficiários do Auxílio Brasil, a notícia é muito boa, nessa quarta-feira dia sete, quinta-feira dia oito, olha, temos notícias sobre o futuro dos 600 reais, o futuro dos 150 reais por crianças de até seis anos, o futuro da PEC de transição, eu quero que você acompanhe, você que faz parte do Auxílio Brasil, porque são informações importantíssimas, finalmente passou, primeira etapa vencida, temos agora duas etapas, segunda etapa no Senado, terceira etapa na Câmara Federal, tá andando, mas o que chama atenção nesse momento é que o que a gente vem esperando, a coisa tá fluindo, a coisa tá andando, isso que eu vou mostrar pra você é o senador Alexandre Silveira, ele que é a favor dessa PEC de transição, ele inclusive também é a favor do décimo terceiro para o Bolsa Família, a gente também tá na torcida, que dê certo, esse aí ó, que eu vou mostrar pra você agora, é um senador que é a favor dessa PEC de transição, inclusive responsável pela primeira parte da aprovação junto com o Davi Alcolumbre do CCJ, inclusive ele apoiou o presidente Lula, apoia o presidente Lula em Minas Gerais, eleito senador, apoiou o presidente Lula e há uma grande expectativa sobre a possibilidade do Bolsa Família do décimo terceiro no próximo ano, projeto inclusive ele tem um projeto, eu já mostrei pra você que tem um projeto aí sobre o décimo terceiro, primeiro, bora ver toda a repercussão da votação que aconteceu no CCJ, isso é importante demais, Alex, isso significa que tá andando, tá andando, tá andando, pouquinho, pouquinho, mas tá andando, né, importante a gente ficar atento sobre isso, então, primeira manchete que eu quero mostrar pra vocês é essa daqui, quero que você observe pra você entender do que se trata, PEC da transição é aprovada na CCJ com 145 bilhões de reais fora do teto, isso já é uma vitória, viu gente, o valor aprovado é de 30 bilhões de reais menor que a prevista, que seria 175 pelo relator e fim, né, a fim de permitir unanimidade na votação, mas ainda garante Bolsa Família de 600 reais e isso é importantíssimo, bora trazer os detalhes a partir de agora, como é que você tá, tudo bem, como é que tá, a família tá bem, desejar mais um dia, dia abençoado por Deus, que dê tudo certo pra você, pra toda a sua família, tá, que seja um dia de paz, um dia de realização de sonhos, um dia de cura, né, o nosso senhor, ele é o médico dos médicos, em nome de Jesus vai ser um dia maravilhoso pra você, já peço pra você dar aquele joinha, aquele like maroto, é importante, faz isso aqui, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui é pra você se inscrever, tá vendo aqui embaixo de um inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fiz isso? Tô confiando em você, hein, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Deixa eu logo tirar aqui uma dúvida, em que já é definido, hein, beneficiários do Auxílio Brasil irão receber aí, portanto, os R$112,00 do Vale Gás. Essa já é a confirmação, ó, já mostrei isso no vídeo anterior, vários inscritos perguntando, Alex, é R$112,00 realmente o Vale desse mês de dezembro, então tá aí, pra você, de forma definitiva, ficar, é tirar sua dúvida. Dezembro de 2022, Auxílio Gás dos Brasileiros, R$112,00, então, já tá definido, esse é o Vale Gás, tá? Por falar nisso, me responda uma coisa aqui, você que já vinha recebendo o Vale Gás, deu certo, já apareceu no seu aplicativo, comenta aqui se o seu aplicativo já está atualizado, se já está aparecendo os R$400,00 do Auxílio Brasil, se já está aparecendo os R$200,00 do benefício complementar, se já está aparecendo o Vale Gás, comenta aqui embaixo. Outra coisa, os beneficiários que foram suspensos, alguns beneficiários já me confirmaram que deu certo, que já apareceu aí, estão de volta. Outros disseram, Alex, ainda não apareceu, será que eu não volto nesse mês de dezembro? Então, bora ter um norte sobre isso. Perguntar você agora, você que conhece alguém que foi suspensa, ou estava suspensa no benefício do Auxílio Brasil, ele já voltou, ela já voltou? Comenta aqui, é importante, tá? Outra situação, quem não recebia Vale Gás, você foi selecionado por Vale Gás nesse mês? Comenta aqui, sim ou não? Quem entrou no Vale Gás nesse mês de dezembro, pelo aplicativo? Para a gente ter uma ideia também dos novos beneficiários do Vale Gás, né? Quem entrou também no Auxílio Brasil nesse mês de dezembro? É outra informação, comenta aqui, você conseguiu vaga? Conhece alguém que foi contemplado com a nova vaga do Vale Gás? Comenta aqui, tá? Eu já vi alguns inscritos dizendo que sim, que entraram nesse mês de dezembro. Então, é importante a gente ficar atento a tudo isso, tá? Agora, eu quero mostrar para você o momento da aprovação do CCJ. Discussão, em que os beneficiários do, em que os parlamentares, os senadores estavam votando. E aí, acompanha a PEC de transição, né? O Senado aprovou o projeto para pagar os programas sociais, o Auxílio Brasil, que agora vai ser Bolsa Família. Nesses dois dias, 7 e 8 de dezembro, é o período de debate e também de votação do futuro do projeto aí dos 600 reais, né? Dos 600 reais e também o futuro dos 150 reais por criança. Então, eu quero que você acompanhe. Preste atenção, veja aí todo o debate. É rápido, acompanhe. Tem que ter texto, tem que ter texto. Só um minuto, só um minuto. A gente já fechou o acordo. Só um minuto, só um minuto, senador Alessandro. Apenas pela ordem. Precisamos do texto do acordo. Para que a gente não fique numa moto contínua aqui de que vai, não vai, vai, não vai. Já foi anunciado no microfone. O acordo é 145 e dois anos. Veja, mantido o restando do texto, lembrando os 23 bilhões do superávit do mar. A única coisa que vai mudar é o valor para 145. É isso? Altera de 175 para 145. Porque nós temos os 6,5. O excesso de arrecadação. O texto original, o texto original, o texto original, que já registrou e já saiu. O texto original está aí, 175 mais 23. Está 198. Nós estamos tirando 30 bilhões. E o prazo para envio do novo arcabouço fiscal, agosto. Agosto, já está no texto. Então, pronto. Não, não. Cai de 175. Deixa eu falar. A única alteração... Relator, relator, rapidinho, senão a gente não vai concluir aqui que vai ser um acordo para a gente concluir hoje. Não, é simbólico, é unanimidade. Só a única alteração que foi solicitada, pelo que eu entendi, é a redução do recurso... 145 mais 23. Está fechado. É isso. É isso. De 175 para 145. É isso. Mais os 23 do superávit primário. Em votação, o relatório apresentado com a forma modificada do acordo. Em votação. Aprovado por unanimidade. Eu não, não, não. Então, voto contrário do senador Chirinho Amin. Também. Meu voto contrário também. Voto contrário do senador Girão e do senador Amin. E no plenário derrotaremos a emenda de um ano. E prevasta. Pois é, como você acompanhou, aí foi o momento em que os parlamentares, os senadores, o Davi Alcolume do CCJ comemorou muito, ele que é o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, junto também com o senador e relator Alexandre Silveira. Ele que é a favor, tanto dessa PEC, quanto a favor também do auxílio, o auxílio, no caso, o DST3 do Bolsa Família para o próximo ano. Próximo ano a gente tem muita coisa para a gente cobrar sobre isso. Então, pessoal, nesses dois dias, nessa quarta-feira 7 e nessa quinta-feira 8, são dois dias prováveis, dois prováveis dias que poderemos ter boas notícias sobre a aprovação em definitivo no Senado. Daí vai para a Câmara dos Deputados Federais. Se lembra mais uma vez, em vez de quatro anos, esse projeto sendo aprovado agora no Senado, vai durar dois anos. O Alex, depois de dois anos acaba? Não. Antes dos dois anos encerrar, vai passar outro debate. Vai acontecer tudo isso novamente. Mas aí o presidente Lula já estará empossado, ele vai ser, já será, já estará com o presidente e aí ele vai costurar os apoios, né? Ou seja, o pessoal do Centrão, o pessoal do Partido União, o Brasil, enfim, os partidos que hoje apoiam o presidente Bolsonaro vão para o lado de Lula e aí eles vão conseguir um número maior de apoios, consequentemente, para daqui a dois anos ter outra votação, tá? Alex, Câmara Federal deve aprovar? Deve, deve, talvez nem mudanças aconteçam. Por quê? Na medida do campeonato, na altura do campeonato, eles têm muita pressa para aprovar logo isso, porque o prazo é até dia 15, ou seja, uma semana praticamente, né? Eles têm uma semana para resolver tudo isso, Senado e Câmara Federal. Alex, a gente já pode comemorar? Primeiro passo, primeira batalha foi aprovada, foi vitoriosa, foi conquistada. Agora temos mais duas situações, Senado, dia 7 e 8, de dezembro, e sendo aprovado, aí já vai para a Câmara Federal. Dando tudo certo, então, em janeiro já teremos a continuação dos R$ 600,00 para o pagamento do Bolsa Família e mais R$ 150,00 por criança de até 600. É motivo para comemorar porque havia uma expectativa de atraso, mas aí passou do CCJ, isso é muito importante nesse momento. A partir do próximo sábado, dia 10, vai começar os pagamentos, né? Na segunda-feira, dia 12, final do mês 1, nesse caso já é antecipado para o sábado, e aí segue. Na terça-feira, dia 13, final do mês 2, a quarta-feira, dia 14, final do mês 3, segue dia a dia. Quando for no dia 19, pagamento na segunda-feira, final do mês 6, nesse caso pega no sábado, dia 17, ok? E aí segue até o dia 23, final do mês 0, 23 de dezembro. 10 terceiro do Bolsa Família, cota dupla de R$ 1.200, vale sacolão também, é outro projeto que a gente está aí acompanhando para no próximo ano a gente começar a iniciar o processo de cobranças. É importante você ficar atento a isso aí, tá? A gente vai fazer a campanha para cobrar esses projetos, tá bom? Tranquilo aí, pessoal? Muito bem, ó, quem recebeu essa mensagem, eu já vi vários inscritos perguntando, né, você chegou essa mensagem para mim? A mensagem desse mês de dezembro dizendo o seguinte, ó, benefício bloqueado, informe-se com o gestor do programa Alceiro Brasil no seu município, e essa mensagem está gerando muita expectativa, atenção, tem muita gente aí com medo. A mensagem diz o seguinte, governo federal, condicionalidades e bloqueio. Seu benefício foi bloqueado por um mês porque alguém da sua família faltou à escola mais do que o permitido em agosto ou setembro de 2022. Para manter o benefício, crianças e adolescentes deveriam frequentar a escola. Olha lá, se quiser apresentar justificativa ou acha que houve algum erro, procure o setor do Auxílio Brasil da sua cidade, código 34. Então, essa mensagem diz o seguinte, alguém faltou mais do que o permitido. Ô Alex, quer dizer que nesse mês eu vou ficar com o meu problema bloqueado? Como você viu, mês de dezembro. Se isso aconteceu com você, lamentavelmente você vai ficar com o benefício bloqueado nesse mês, mas vá no CRAS, faça atualização e aí voltará já no outro mês, normalmente, tá? Então, a situação é essa, você está sendo convocado para ir na escola, no colégio, mostrar lá a mensagem que chegou para você, ver o que foi que aconteceu, tá? E aí eles vão atualizar, pegue lá uma confirmação, volte no CRAS e atualize. A outra mensagem que eu mostrei para você no vídeo anterior, em que muita gente viu e disse, Alex, chegou essa mensagem para mim, ó, benefício de dezembro, disponível para saca a partir do dia 14 de dezembro, a mensagem diz o seguinte, lê aí, mensagem do governo federal, alguém da sua família ainda não realizou acompanhamento de saúde do programa Auxílio Brasil, nesse semestre, leve as crianças para vacinar, apesar de medir no serviço de saúde mais perto de casa. Aí fala das grávidas também, ó, aí diz o seguinte, olha só o que é que fala, as grávidas, as grávidas precisam iniciar o pré-natal, o quanto antes, ao ser atendida, da Vise, que faz parte do programa Auxílio Brasil, né? Aí diz o seguinte, é importante cuidar da saúde da sua família, código 08, tá? Então, se você receber essa mensagem, você não tem um bloqueio, tá? Mas, em compensação, está dado o recado, que você precisa fazer a atualização no CRAS, né? Fala aí das crianças, vacinação, pesagem e também do pré-natal das grávidas, tá? Se receber essa mensagem, não tem problema de bloqueio, mas está sendo convocado para atualizar no CRAS, tá certo? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Fiquei feliz aí com os novos beneficiários, quem não voltou agora a receber, né? Não está aparecendo o aplicativo, calma, até o dia do seu pagamento, faltando um dia, deve ser atualizado e confirma aqui se foi atualizado o seu aplicativo, se já está aparecendo tudo, quem ainda conferiu os 400 do Auxílio Brasil e não tiver aparecendo os 200, calma que o processo do aplicativo ainda está em fase de atualização. Geralmente, acontece muito isso, né? Quando tiver faltando um dia para o seu pagamento, o aplicativo estará atualizado, tá certo? A expectativa é essa. Estamos torcendo das novas vagas nesse mês de dezembro do Auxílio Brasil, novas vagas do Vale Gás, também os suspensos poderão voltar, eu já vi alguns beneficiários dizendo que já está aparecendo que vai receber nesse mês de dezembro, isso é muito importante, tá? Estou no Instagram, segue a gente lá no blog Alex Silva. Forte abraço, que Deus nos abençoe. Agora, de olho em Brasília, no Senado Federal, vamos torcer que dê tudo certo, seja aprovado e aí, parta para a Câmara Federal essa PEC dos 600 e também do Auxílio às Crianças de 150 reais. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. Tchau, tchau.